Olá meus amigos do YouTube, eu vou fazer hoje aqui uma carne de panela, uma carne cozida na panela de pressão, eu estou com uma panela de 7 litros e meio, eu vou usar a panela bem grande porque eu gosto dessa carne com bastante caldo, que eu gosto do caldo para colocar depois num pão, comer um pão com caldo de carne é uma delícia, eu estou aqui com 750 gramas de músculo traseiro, já vou colocar logo na panela, estou com 350 gramas de maçã de peito porque é uma carne que tem um pouco mais de gordura, não vou colocar nenhum tipo de gordura, estou aqui com duas cebolas grandes picadas em pedaços bem grandes, dois tomates também picados em pedaços grandes, vou colocar uma colher de sal grosso, vou colocar uma colher de chá de pimenta calabresa, vou colocar um pouco de mostarda e vou colocar também um pouquinho, menos de uma colher de sopa de açúcar, esse açúcar ajuda a saborizar, aqui eu vou colocar água, um litro de meio de água, vou tampar essa panela e levar ao fogo para cozinhar, aqui eu vou colocar antes de fechar a panela, misturada, um pouquinho de alecrim, um pouquinho de orégano e um pouquinho de manjericão desidratado, dá uma misturada, acendendo fogo, agora vou deixar aqui uns 40 minutos cozinhando na pressão e depois eu vou deixar aqui uns 40 minutos cozinhando na pressão e depois eu vou mostrar para vocês o resultado final. Então pessoal, ficou no fogo 45 minutos, ficou exatamente do jeito que eu queria, um caldo ralo, porque esse caldo eu uso para molhar o pão, veja que beleza, e eu vou mandar brasa nesse negócio aqui, tem aqui um arroz integral, com lentilha, com grão de bico, com ervilha, e esse vai ser meu almoço de hoje, o nosso almoço né, eu estou querendo enxergar ali também. Tchau. 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 Tchau.